Olá pessoal, eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um épico episódio do UbiTV, olha só! O Panetone continua doentinho, continua com o Cachumba, Dodó e em casa, mas está nos acompanhando aqui, acredito eu. E logo mais ele estará de volta aqui conosco. Muito bem, então, hoje a live com o NerdPi não pôde acontecer porque não é só o Panetone que está doente, os dois filhos do NerdPi também ficaram doentes hoje e ele não seria um bom NerdPi se ele deixasse os filhos sozinhos em casa doentes. É, não, filho pra quem, né? Então, nós vamos fazer aqui um freestyle muito bacana com o Rayman Origins. Por quê? Porque está de graça no Uplay. Uou! Uou! Então, você pode agora mesmo no seu Uplay, você pode ir lá, baixar o jogo de graça e jogar o jogo completo aí pra você. Mas fique aqui conosco e assista a live e aí depois você pode aí baixar o seu Rayman Origins que está aí de graça no Uplay. Olha só, eu já comecei aqui, está passando um bom pequeno trailer. Eu não prestei atenção na historinha, mas vamos começar. Mas tem, fala do sorteio. Sim, sim, hoje tem sorteio, sim. Hoje nós temos um aqui pra PS4 de The Crew Wild Run, olha só. Então, se você quiser participar aí do nosso sorteio, você só desce ali na descrição do vídeo do YouTube ou do Facebook, clica ali no link, coloca o seu nome e o seu e-mail. Não esquece, é claro, de sempre verificar esse e-mail que você colocar. And, and, se você ganhar, nós a gente vai notificar aí você por e-mail. E, além disso, o Nicolas está colocando também nos chats da Azubo e do Twitch e também do Facebook e do YouTube, etc. Qual o link que você tem que clicar pra participar do nosso sorteio de uma aqui de The Crew Wild Run pra PS4? Muito bem, Luiz, pode colocar aqui. Vai. Yes, eu sou o Raymond, olha que belezinha. Eu, como que eu corro nesse controle? É o R2. João. E o quadrado bate. Tá, beleza. Quadrado, no caso, X. É. Quadrado, no caso, B. Não, X. X. Que, que esquisito. Nossa. Ó, show, meu Deus, é melhor eu olhar aqui no Atelichas, porque na TV não está dando certo. Por quê? Tem lag? Tem. Ah, tá. Bate. Você tem que ver. Ai, que bonitinho. Muito bem. Oi, herói dos tapas. Olá. Parece que o velho mestre está estourando bolhas outra vez. Ele ficou completamente, o quê? Dessa vez serão precisos muitos electons para curá-lo. Olha só. Ele tira a cabeça, o mestre, vai. É. Tá certo. Ih, aí eu vou pegando aqui eles, né? Não. Cadê? Não, vou embora. Isso aí. Muito bem, olha só, uma floresta. Vamos correr. Olá. Tá, certo. Uma cartola. Show. Finalmente, um pouco de ação na clareira. Parece que você acordou os mortos pálidos simplesmente por ter roncado em serviço. Olha só. Cara, durou manuseando a foice nos guardas a caminho da terra dos mortos pálidos. Vou lá aqui de novo. Ele é um cabeça louca, você sabia? Traga alguns dentes do crânio novos, oxe, como este aqui, e assim você poderá entrar no mundo obscuro. Tá, beleza. E aí, tio? Vamos conversar? Não. Beleza, eu preciso achar dentes. Haru. Oi. Antes. Antes, antes, antes. Dá um alt-tab no seu computador aí. Opa, opa, opa. Tá dando ruim? Fale coisas. Oi, estou falando coisas. Bom, eu não tenho aqui como ver o chat, porque o Luiz está arrumando algum BO que eventualmente aconteceu aí. Aconteceu aí. Ah, está sem som. Muito bem. O jogo está sem som ou eu estou sem som? Não, João. Ah, então está bom. Então, você falou falha alguma coisa. Eu falei, porra, não está com som, não adianta. Beleza. Então, eu vou ver aqui os comentários de vocês e vou respondê-los. Olha só que beleza. Ubisoft Brasil. Vamos entrar aqui no YouTube. Nossos amigos do YouTube. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Porque eu não tenho o aplicativo da Twitch aqui, senão eu entraria na Twitch e na Azul também. Vamos ver. Ó, ao vivo agora. Que beleza. Temos aqui uma galerinha já assistindo. Vou dar meu joinha aqui também, porque, ó, o conteúdo que nós fazemos é show. E bate-papo ao vivo. Quem está aqui? Olha só. Manda salve, Haru. Diego Souza dos Santos. Manda salve. O R Pocket Play. Beleza. Salve para todos os mundos. Todos os mundos. Todos os mundos. Olha só. Salve, Leonardo Costa. E Cube Man. Igor G.S. Sou nova aqui no canal. Qual o nome de vocês? Eu sou a Haru. E o Luiz aqui nos ajuda com os aspectos técnicos e de edição. O Luiz é o nosso editor que edita os vídeos tudo. E o Felipe está doido. E o Felipe também, ele participa com as lives aqui, com a gente, no DubTV. Mas ele está doente, ele está com cachumba. Então, se você quiser ver outra live em que o Felipe está para conhecê-lo, você pode entrar ali no nosso canal, o DubTV Brasil, no YouTube, que todas as lives estão lá na íntegra. Emily Suassuna. Olha só. Nicola sempre nos ajudando aqui com os sorteios, se você quiser. Hoje é uma aqui de The Crew Wild Run. Olha só. Belezinha. Igor G.S. Estou mandando salve aqui. O pessoal perguntando onde está o panetone. O pessoal também reparando no magnífico corte de cabelo do Luiz. É novo? Não. Então, não. Agora está funcionando. Aê, agora foi. Agora estamos com o som. Oi, manda um salve para Torres, Rio Grande do Sul. Um salve para Torres, no Rio Grande do Sul. Romildo Moraes. Olha só. Que belezinha. Você disse Raymond? Eu quero um novo para console. Ah, esse daqui está de graça. É muito bom. É muito bom. E a gente vai jogar. É mesmo? É. Olha, que show, hein, Luiz? Então, o Luiz vai me dar dicas. Eu sou profissional do Raymond. Profissional do Raymond. É isso aí. Ô, vamos lá. Beleza. Vamos jogar. Vamos só continuar de onde eu estava, né? Eu estou na árvore roncadora. Ainda não posso ir para cá, mas essa aqui é a selva muito selvagem. Selva selvagem. Isso aí. Vamos primeiro para a árvore roncadora. É o comecinho. Isso aqui eu posso pegar? Não, né? Ainda não. Não. Isso é com os dentinhos, né? Não, isso é com os dentinhos. Rosinhas, né? Ah, olha só. Eu posso trocar de personagem. Que beleza. Vamos lá. Temos que dar graças por ter os narizes grandes. Tá certo. Os velhinhos conseguiram sair. Acha que devemos chamar as ninfas? Caramba, o Raymond, na verdade, ele tem uma história razoavelmente complexa, mas que a gente, às vezes, quando está jogando, não presta muita atenção, né? É incrível. Mas, tipo, tem história pra caramba, né? No quiz, você pode ver que às vezes eu faço perguntas sobre a história do Raymond. Beleza, eu ainda não posso ir pra lá. Voltei, cadê os dentinhos? Talvez eu esteja dando... Entrando aqui, fazendo voltas. Voltas, voltas, voltas. Ah, eu já posso ir pra outro mapa. Beleza. Vamos lá. Tá dando um pequeno lag aqui, mas é porque o nosso setup foi feito assim de última hora e tivemos vários problemas. Mas, tá tudo certo. Selva selvagem. Selva muito selvagem. É uma selva? Beleza. Uau. Uau. E é selvagem. E é selvagem. Selva muito selvagem. É uma selva? Yes. Vamos lá. Pô, é selvagem pra caramba, hein? Olha só, brabuletas já estão aqui me acompanhando. Vamos ver. Oh, não. Me deixa sair. São as espadinhas. As espadinhas. As mitas, né? É. Eu posso pular nisso? Pode. Vou ter que correr. Ah, não! 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 Aperta R2 e lá. Run to the hills! Tá apertado já, devia estar correndo. Ou não, né? Tá. Ai, ai. Vamos lá. Ah, agora que eu peguei. Que problema. Eu ia pular em cima dele, não pode? Não. Não. Ah, que bom. Acho que dá pra bater só. Beleza. É, não. Às vezes ele me deixa correr, às vezes não. Oh, Manipa. Beleza. Vamos lá. Pular em cima desse negócio maravilhoso aqui. Não vai ainda. Estou indo. Eu queria ir por cima, né? Não! Não! Foi. Ah! Shit! Ah, eu posso nadar aqui, né? Ai. Não! Tui. Beleza. Tá meio lento, é só pra mim ou não? Não, tá meio lento. Mas é porque você não tá com duas trahas. Quero pegar esse legalzão aqui. Beleza. Aí você ganha um jogo em dobro. Quando toca essa musiquinha mais linda. Ai, que show. Então eu não aproveitei muito bem meus lombos. Não. Aperta... Como que eu bato nisso aqui? Não, não é o B também. É quadrado que bate. Ah, beleza. Sobe lá no negócio e bate naquela coisa dele. Ah, é, né? Faltei ela. Yes! Não! Bate isso. Beleza. Quadrado. Eu não lembro qual que é o quadrado do Playstation. É o X. É o X? Show. Então ele tá me ignorando. Não, aperta todos os botões. Só que não. Aê, foi. Pulei, beleza. Bravo! Nossa, eu salvei a Nínfala. Parece uma Witch. É. Fazendo só um charminho aqui, maravilhinho. Olha só. Poder para atacar! Yes! Yes! Olha, ele realmente falou. Beleza. É, daqui disse que é o X. Agora sim. Ou eu talvez não pudesse mesmo atacar antes. porque senão você ia poder vazá-la. É. Isso também. Todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Luiz, você vai me ajudando aqui com os comentários do pessoal? Tô lendo. Belezinha. Ixi, e agora, hein? E agora, hein? Será que eu posso estourar eles? Posso. O RC Escapânico falou. Ele é lindo de qualquer jeito. Obrigado. O do cabelo? Não, não. É isso aí. Ele pode me ajudar. Para quem não sabe, eu sou estagiário. Ele vai ter um aumento agora. Ó. O JS Cremio, só deve para o Luiz usar ava verde. Só tem uma camisa. É, então. A gente tem que arranjar outras camisas verdes para o Luiz. Em breve terá. Em breve terá. Na UbiLot Shopping. Teremos UbiLot Shopping. Teremos áreas que não dê outras vezes para usar. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ah, eu sei que é o coração. É. Agora não tem mais, né? Vá. Beleza. Tudo bem. Em breve teremos aí o UbiLot Shopping. Para que você compre todas as coisas bacaninhas da Ubi. Por um preço justo. Produtos oficiais aqui da UbiSoft. E logo mais, ó. Se você não souber o que tem. Se você estiver meio assim ainda. Com os produtos que vão ter na UbiLot Shopping. Você pode assistir sempre aqui no UbiTV. que cada dia a gente vai estar com alguma coisa diferente. Sim. Da UbiLot Shopping também. Vai ser bem legal. Opa. Gente, que aflição. Estou muito lento. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. O que? Você precisa que eu faça alguma coisa, Luiz? Me avise. Fale aqui do sorteio. Estou falando aqui do sorteio. Muito bem. Nós temos aqui hoje uma aqui de The Crew Wild Run. Para aí. F***. Quase que eu zoei tudo que você ia fazer. Nós temos hoje uma aqui de The Crew Wild Run. Se você ainda não jogou The Crew, você pode ganhar aí aqui. Jogar de graça. De acordo com o que a gente tem aí hoje dos sorteios do UbiTV. Tenta agora. Você acha que agora rolou? Beleza. Lembrando que é para PESC 4 aqui. Ai, muito melhor. Obrigada, Luiz. Yes. Isso aí. Nossa, agora acho que é muito rápido. Show. Beleza. É, eu tenho que ser muito mais rápida do que eu estava acostumada. Então, bora. Mas é melhor, né? É, eu sei o que eu faço. Eu lembro que, tipo... Sério. Quando ele estava na velocidade normal, sem correr, era muito ruim, cara. Eu nunca joguei nada. Nenhum, nenhum. 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 Nenhum, já é isso, ó. O lado aqui. Nossa, que... Como eu joguei nada. Como eu joguei nada. Como eu joguei nada. Sai. Poderiam sortear ingressos da BGS. Para a galera estar na estreia da loja. É, é uma coisa que a gente pode pensar. É, então é pensável. Eu não sei se daria para fazer isso, porque a gente não tem tantos ingressos assim para a BGS. Mas vamos conversar aqui, né? Mas quem sabe? Às vezes... Pô, de novo! Ah, eu posso pular no míssil, né? Ou não. Espera aí, que a coordenação motor aqui não favorece. Não, eu não posso pular no míssil. Ah, sim. O que eu soltei? Soltei os lamos, as peçainhas? É, soltei as peçainhas. Ah, mas olha só. O de Raymond dá uma sarrada. Né? Beleza. Tinha um 100, e eu peguei 72, ou não? É. Ah, eu vou passando isso. Tinha 150 no real. Tinha 150, é, então eu fui mal. Eu peguei 150 e tudo. Ó, o grande Luiz, o senhor jogador de Raymond. Voltaremos, então, à clareira dos sonhos. Ó, o Assy de Márcio falou... Alguém sabe se vai ser o jogo da Santos Dex agora na Ubi Brasil? Não vai ser na Ubi Brasil, vai ser nos canais da Ubisoft e Esportes. É... Youtube.com.br Ubisoft e Esportes. Azul.com.br Ubisoft e Esportes. E... Twitch.tv.br Ubisoft e Esportes. É isso aí. Assista lá. Agora nós temos outro canal específico aí para Esportes. Só de Esportes. Só de Esportes. Você que curte. Opa. Tomara que curte. Sim, sim, com certeza, bem bacana. Não, eu não vou tentar pegar ali, porque eu tô meio ruim. É só você ir do outro lado e depois pegar alguém, né? Vai aí. Ah! Nossa, que do mal esse bagulho! Você viu a mãozona? Ah, você tinha que pular no... Você tinha que pular no... É. Do mauzão, ó. E aí? Você tinha que pular na plataforma. Será que eu consigo pegar 150 igual a isso? Será? 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 Será que você consegue pegar 150? São 150 Pokémon. Será? Será? Ah! Não! Não! Ó, o Lobo 08 aí. Tá falando alguém aí pra jogar R6. Vai no grupo do Facebook do Rainbow Six. É, olha só. Você pula errado. Era só você ir até o Gazer. Putz! Vai no grupo do Rainbow Six do Facebook, que lá vai ter bastante gente pra você jogar. Pois é. Tem o grupo do Rainbow Six do Facebook e tem o grupo também do UBTV. Olha só que maravilha. Inclusive aqui, ó, Leonardo Costa, Luz e Haru são as melhores pessoas do mundo. Ah, que amor! Obrigado. Minha mãe também acha. Minha mãe também acha ótima. Não! Aí, pula. Nossa, beleza! Opa! Caramba, hein! Isso aí, vou pegar esse grandinho aqui, esse gordinho. Agora não aparece nenhum. O Eduardo agora falou, o UB tá de parabéns por investir nos esportes. Na minha época, isso seria muito bem-vindo. Eu acho que não tinha computador na época do Santos Anéis, mas... Não, é que é outra dimensão, né? O negócio é muito doido. Apesar da temática ser parecida com o universo medieval, não é não. Apesar de ser muito baseado no universo medieval. É. Ih, poxa vida! Cair aí, cair aí. Não, é que eu ia ser espremida. Falei. Tem que calcular o tempo, né? Eu não sei calcular. Sou ruim. Você não é baterista? Não sou de exatas. Você não é baterista, hein? Sou. Que tipo de baterista é você que não conta tempo? Ah, eu usei o meu próprio tempo. E a banda? E a banda que se lasca. A Tana. Caramba, essas bruxas é mó nervosa. Que isso? Cara, eu tô com fita, tá? Eu tô com fita. Não, não posso bater nisso ainda. Eu tenho que matar elas. Eu acho. Né, Luiz? Oi, o quê? Não prestei atenção. Não, eu perguntei se eu tenho que matar elas. Tem assim. Ah, é. Tudo que você tem que matar, você mata. É assim. É, porque tipo, na maioria dos jogos... Na maioria, né? Mas eu não. Eu tô sempre fugindo que termina de nada todo mundo. A menos que eu esteja com toque. Eu tenho que matar todo mundo. Mas nesse jogo, você tem que ter toque matar todo mundo. Ah, então tá bom. Tem jogo que você pode escolher. Tipo, Watch Dogs. Você pode não matar todo mundo. Ê, minhas amigas. Mas nesse aí, você tem que matar todo mundo. Porque o Rayman é violento. Rayman é violento. Porque aí você pega... Muito nervoso o Rayman. Você tem que pegar todos os lumbos. E acho que você tem que ir pro outro lado. Opa. Valeu. Aê, muito bem. E que o B-Man falou. Faça um LOL. Eu só falo piadas todo dia. É, nossa. LOL, as piadinhas do Luiz. LOL. Caramba, velho. A gente sai no lugar e vai pra lá. Não! Beleza. Ah, olha só. Estou calculando o tempo agora. Que maravilha. Poxa. Carla, obrigado. De nada, Carla. Opa. Cadê, cadê, cadê? Ah, tô adorando ver comentários. Comentário só show. Caru e crua, falou. Caru S2, mas como é que será que isso? Acho que você tá no YouTube errado. Não, não. Oh, caramba. Beleza. Ah, hoje tem vídeo novo no meu canal. Aquele vídeo que eu tava editando aqui, deu ruim. Deu extremo ruim que eu gravei, tipo, uma resolução muito nisso. É, ó, se o Luiz estivesse lá pra me dar um help, tô aparecendo no paletone já. Isso aí, isso aí, o Luiz. Ó, é muito ruim. É, Rodrigo Morales de lá. É muito ruim não ter UbiTV na segunda-feira. E aí, você sabe o que você pode fazer? Vai no nosso canal do UbiYoutube. UbiYoutube? Que é YouTube.com. UbiTV Brasil. E você pode assistir as lives passadas e relembrar. Que cesse. Que negócio que é loucista, né? Você pode subir naquele geyser, viu? Você tem que bater, não. É, eu não tô uma porrada, tô ligado. Oh, que... Oh, tava quase, tava quase. Só que eu tô com leite. Não! Meu Deus, meu Deus. Ó, o Diego Souza do Santos perguntou qual preço do Raymond pra PS4. Não lembro, mas esse Raymond está de graça no PC, meu. E qualquer PC roda esse jogo. Pois é, o jogo tem tipo 2 gigas, é suave. É, menos do que um vídeo meu. Série 1. Luiz, quando lança o novo softpack? Boa pergunta. Mas é dezembro, né? Eu acho que é esse ano ainda. Sim, é esse ano. É, ou novembro ou dezembro. Por aí. Pô, tá vida. Foi. Aê. Ei, que amor. Pessoas coisinhas, felizes. Isso aí. Que loira. O Raymond, ele dá mesmo uma sarrada, né? Vamos ver se você pegou todos, né? Não, não peguei todos. Mas, mas ó. Até que... É, isso tá na média. Ó, que belezinha. Vamos lá, vamos lá, voltar à clareira dos sonhos. Muito bem. É divertido, Raymond, né? Bom estar de graça, bom estar de graça. É, é. E esse é um dos melhores Raymond, como eu acho. Dá uma olhada. Nova personagem desbloqueada na árvore roncadora. Ah, depois sim. Depois eu vejo. Vou jogar com o Raymond mesmo. Esse aqui tá bloqueado. Afinal, esse é o Raymond? Afinal, esse é o Raymond. Não é... Poim. Poim. É o Raymond. Aiden Piss me mandou salve, não me hackeia, por favor. Não me hackeia, por favor, é ótimo, meu Deus. Isso aí. Ó, tem uns derbach na música, que da hora. O que? Tem uns derbach, é um instrumento de perfilão bem legal. Eu tenho um carro. Ok. É aquele negócio egípcio que faz... Não! Ah, só que eu queria pegar um negócio... Pegou. Peguei. Ah, da hora, hein? Valeu. Obrigadão. Essa mãozinha é muito safada, né? Porque eu nunca vejo. Eu podia ter usado de plataforma, mas não usei. Aí. Também. Ah, tô ficando boa. Tô ficando boa. Ou não? Só que não. O negócio eu pego só agora, depois que eu já peguei quase tudo. Beleza. Vale a... Ó, Yuri Eduardo falou, vale a pena jogar Rayman Luz? Vale, porque é muito bom. Adoro todos os Rayman. Quero jogar mais... Quero mais Rayman. Mais Rayman. Então jogue e aproveite que esse Rayman está de graça na Uplay. E aí roda em qualquer computador. Ah, o Eden Prince falou, não vou arrancar vocês. Obrigado. Ah, que bom. Valeu. Vocês alegram as nossas semanas. Ó, ó. Não! 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 Quase! Rafael Nogueira perguntou, Luiz... Haru, Luiz e Nico, como estão seus pokémons? Qual é o mais forte? Vocês estão bem, eu consegui as três evoluções do Eevee já. Eu consegui um... Oh, tá bico. Mas eu consegui o Magnemar lá. Magnemar. Hoje, de um ovo de 10 km, estou feliz. É o meu pokémon mais forte atualmente. Que eu acho que é 1.300. Ou 1.300. Caramba. Ah, não. Tá bem, já. Pode ir. De novo, não. Eu já pego vários... Já pego vários de naves. Sério? Mas fica bastante tempo? Os meus não ficam, cara. Os meus pokémons são bons, mas eles não ficam. Mas também não. É só uma galera que já tá, tipo, muito viciada e que sai apenas pra caçar pokémon. Eu fiz isso algumas vezes só, mas, tipo, não vale a pena. Nossa, perguntou. Nossa. Onde o jogo está de graça? É... Baixe o aplicativo no seu computador da Uplay e vai estar lá. Raymond de graça e aí você baixa. É, tem até um anúncio bem grande. Sim. Na Uplay. Que é 30 anos de... Opa. De... Caramba. De Ubisoft. Eu vou do que será, né? Piada. A mesma que é cheiro verde. É um... Tem que ter. Não sei, mas fala aí. Opa. Luiz cheiro de verde. É... Experiências sinestésicas com o Luiz. Loucura. Loucura. O negócio é doido. Ah! Vamos lá. Twitter, Playz, BR e Raul e Luiz, qual time vocês estão no Pokémon GO? Instinct. Instinct. Todo mundo da Ubi é Instinct. É isso aí. Até agora, né? Não vi nenhum Valor e nenhum... Ai, se tiver, viu? Ai, se tiver? Não, tudo bem. E se eu quisesse? Se eu quisesse, eu ia também. Vai. Eu ia feliz. Vou ter que fazer outra conta aqui, vou ler. Para, pa, 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 pa. Você acredita que eu estava tão cega que eu não vi que era... Que tinha uma parede na minha frente? É, o negócio aqui tá tenso Você tá de óculos ou você tá de lente? Eu tô de óculos e o óculos Tá com o grau errado, só minhas lentes que estão certas Pô, mano Por quê? Porque demora Ir no oculista, óculos é caro Eu tenho muita preguiça E aí? Ai, raro, viu Você também tem Eu não tenho óculos Mas se eu precisasse, eu usaria, ué Eu uso Eu só não vou no oculista há algum tempo Mas depois eu vou Opa Essa mãozinha de novo, não O que você perguntou, meu amigo? Não sei É, então, eu acho muito engraçado Porque às vezes as pessoas falam assim As pessoas Não, as pessoas não gritam Ó, tá tendo várias tretas de casa de família no Twitch aí Eita, por quê? Só de... Não, é treta de brincadeirinha Ah, tá Treta de casa... Não, não Victor Nunes está sofrendo bullying Estão fazendo chá com ele Estão fazendo chá? É, bullying, né? Nossa Nossa Não E aí, galera Brincadeira Brincadeira aí, meu Por quê que ele está sofrendo bullying? Porque ele está fazendo chá, ué Só isso? Eu não sei Sério, cadê a piada? Eu morri de novo no meu lugar A cara falou Morreu Acertou E morreu Acabou de falar Como é que você sabe, cara? Você tem lag? Você está aqui do lado? Né? Tão, tão, tão O que aparece o cara aqui do lado? Tana, tana, tana Yes Tudo bem A galera não entende minha piada aí É que tem umas piadas, Luiz Que é difícil mesmo Na minha A que eu mandei hoje no Twitter é difícil? Qual? A do... Não, que eu mandei pra ser Do lado sincronizado Ah, de novo Ah, não Foi muito boa E na real Tipo, não sei se alguém estava curioso sobre isso Mas, tipo Rolou Deu certo O Luiz realmente resolveu a parada Quer dizer O Luiz me deu uma boa dica para resolver Fez O que basicamente é resolver, né? Porque senão eu não ia ter conseguido Opa Opa Mas mesmo assim É, né? É muito feliz Eu caí direto na boca Meu Deus, honey Nossa Tá, foi Vamos lá Acho que agora é válido Ó Aê Deixa eu ver Nossa O quê? Eu fiz besteira? Não JS pra mim Ah, JS pra mim Agora, né? Agora que sabemos Agora que sabemos Falou Gente Fábio me mandou uma mensagem por chat Ah, e aí? Nossa Aaaaaah Parabéns, JS pra mim Fábio, parabéns Tá mesmo É bom que ele nunca usa mochila, né? Porque ele usa porchete É, não É, não Todo mundo rindo agora Todos rir, todos rir Todos se divertem Olha só que maravilha Eu tô só esperando o delay aqui pra todo mundo rir Põe os pra que te quero Muito bem Ah, eu consegui 133 Tá Tá ok Estamos indo Ir com a certeza Estamos evoluindo Que nem Pokémon Ir com a correnteza, né? Eu veio a fazer uma piada É, você tem que correr Run to the hills Aqui é a correnteza, né? Anda atesa Ah, que horror Bora lá O Aragorn Ele falou aqui Hoje é sexta-feira E não tô sabendo quem der, amiga É verdade Não, você tem que Volta O quê? Nada Como assim? Você pensou que não dava? Pia das 10 barra 10 Obrigado Por que que ele falou que é sexta-feira? Podia ser, né? Ele me deu esperanças falsas Não, porque é das piadas, né? Ah, sim Ah, não Sempre que tem freestyle Aí é piada do Luiz For free Ainda mais quando tem panetone Aí sobra mais Tempo pra falar Aí é só a piada Não Por que que o Reino não mergulha? Panetone, ó Magno Salles Panetone subiu Panetone está dodói Voltará em breve Assim que possível Assim que possível A gente não sabe exatamente quando, né? Exatamente Mas está tudo bem com ele Mas ele está dodói Ele está vendo Até com cachumba, né? É, morrer não vai, né? Morrer não vai A menos que pegue aquela caquinha Passa na Uplay Que você baixa no seu computador Vai lá, baixa Uplay no seu computador E baixa o Reino Simples assim Aí Reino Origins De graça Não é Uplay Ai, foi? Gente, a Twitch está de parabéns É? É? Sirsensauro Falou Aí, gente Fui passar no detector de metais E eu tive que excluir todas as músicas do meu celular Poxa vida Nossa Mas foi boa Foi ótimo Adorei Está de parabéns Ó, Gustavo Rafael está de parabéns também Porque ele falou Estou baixando o meu Rayman É isso aí, amiga Ó, é isso aí É isso aí Aí, ó Só espera um tequinho No final da live Você está pronto Aí você mata Lê Saudades É isso aí E, ó O Dio Caramba, gente Vocês precisam ter nome no meu filho Não consigo ver direito Dio Médio Matos Panetone Só vai aparecer no Natal É verdade Ou não, né? A gente não sabe Não, tomara que ele apareça antes Panetone fica melhor antes do Natal A gente precisa de você na BGS É, isso aí É, pode crer E, aliás Todos nós vamos estar aí na BGS Sim Ser bem bacana Não vai ter UBTV Não vai ter UBTV Mas Estaremos lá Estaremos lá Para abraçar vocês Para abraçar vocês Isso aí Tirar muitas fotos Ficar felizes Todos nós Mas, e eu vou também estar no palco da Ubisoft O dia inteiro tem programação Tem muitos YouTubers É, vai ter Vão ter coisas muito legais ali Já temos confirmado Jovem Nerd Kaká Craft Rato Malena Quem mais? Quem mais? Rato Malena já é certeza Acho que É Ó Não me lembro Mas temos uma programação aí Bem extensa Teremos as 100 pessoas Os dias da BGS O Fique Que Flixu 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 É Que fofinho o jogo É muito fofinho É muito legal Muito bonitinho E você Pode baixar Você pode jogar de graça Nesse mês Não Você pode baixar Mas você pode jogar pra sempre Porque você vai ter o jogo E é isso aí As explicações do Luiz Estão muito boas Você pode baixar e jogar De graça Pra sempre Pra sempre Mas tem que ser nesse mês Você tem que baixar Aham Que é o mês aí Comemorativo Ray mandando aquela sarrada De 30 anos de Ubisoft Olha só que beleza Vamos ver quantas eu peguei Eu não me foquei em pegar muitas Então talvez não Ó SwitchPlaysBR Perguntou Vocês gostam de Rainbow Six É claro que sim E hoje teremos campeonato Hoje teremos campeonato Segundo E pra conversar sobre ele Se você está livre nesse horário também Mesa Redonda na quinta-feira Pra falar só de Rainbow Six Falar sobre os campeonatos Falar sobre algumas estratégias Pra você melhorar o seu jogo E muito mais aí Com vários convidados Dê uma olhada Novo personagem desbloqueado Na árvore roncadora Tudo bem Mas vamos avançar Aqui para a próxima fase Para as cavernas Daqui a pouco você vai Enfrentar o chefão O último dessa fase É mesmo? Que rápido Ah Aqui são várias fasezinhas Foi muito rápido Que beleza Nossa Tem um cemitério aqui É rápido por enquanto amiga Vixe Espera chegar no fim Aí é mais hardzinho um pouco Vou pegar Não vai embora não Vai embora não É Vou embora Que dia vocês vão estar na BGS Todos os dias Todos os dias na BGS Até no dia de montagem É verdade E até um dia depois Pra desmontar Então Todos os dias amigo Todos os dias mesmo Leonardo Costa falou aqui Eu tinha um pintinho Chamado Relan Ah não 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 Essa piada não Eu sou alérgica A esse pintinho Meu Deus Que horror O que que eu disse? Aí Seu cuca e homem O que? É Seu cuca e homem Tá Ele falou Queria jogar meu Rainbow Orange Mas tá difícil Porque a carteira Não deixa É O único que eu tenho Jogar o Legends Mas Cara Você pode baixar de graça No computador É de graça É de graça For free Só baixa o aplicativo Da YouPlay E baixa Baixa e depois você baixa É Baixa e depois você baixa E De grátis De grátis Ó O JS Cré me perguntou Sua vida Ah JS É difícil Eu vou falar É difícil Eu pensava que era outro Sua vida é que nem um prédio Não sei porquê Ela não respondeu Mas eu acho que é porque Tem altos e baixos Vamos ver se é isso mesmo Nossa cara Vocês merecem um Oscar de piada Existe o Oscar de piada? Devia Dia Prêmio Arrisadaria 2017 Traz É Nossa eu caio sempre em cima De novo Não aguento mais Ai meu Deus Essas manzinhas Ah voa aí então seus trouxas Ah voa Eu sou muito afobada Nesses jogos É você tem que ter calma Não consigo Sou nervosa Sou nervosa Aí ó Perdeu o zoom Vai aí ó Aí você consegue os bagulhos Aí Que nem o Como que é John John tem ódio Se você não sabe do que a gente está falando agora Você pode ir no nosso Youtube Que se chama Youtube.com UBTVBrasil Assistir a última live Que foi com os irmãos Colou E eu quase Ficou O John O John Tem ódio O JTS Pra mim Falou agora Porque a vida é difícil Porque Sua vida é que nem um prédio Porque a vida é difícil Tá certo Larga isso aqui Raymond Pô menino É só apertar pra baixo Você sabe Ah agora sei Não Larga isso aqui Pra baixo o X Larga Ah tá Valeu Não vai Foi Aê Tem o teu ódio Tem o teu ódio Desse negócio azul aqui Desse negócio amarelo Não mas Raymond não é pra ter ódio Não é amorzinho É É muito amorzinho Mas daquela mãozinha Eu tenho ódio Eu sempre me mato É porque eu tenho ódio Tô mal Aqui Ah que bom Aqui não tem mãozinha Mas foi Esse cara Que me matou Muito bem Agora vai Agora eu tô jogando sério Eu odiava quem falava isso Tipo Quem perdia E falava Tá bom Agora é sério Como se já não fosse sério antes Pois é Só jogo sério amiga Não tem zoeira aqui não Não tem zoeira Acabou a zoeira Eu sou que nem o Sr. Wilson Sou gamer Sou um professional gamer Pro player Pro player de Raymond Ah existe tudo nesse mundo Luiz Às vezes né Aê Sarradinha de novo Sarrada no ar Ele dá uma sarrada no ar Cara Que coisa Que coisa Ó Tô melhorando Tô melhorando Eu acho Ou não Quem sabe Tem que treinar Vocês vão ver Eu vou treinar É até de graça É até de graça Baixa e Pois é Quero ver você platinando esse jogo Ó Que beleza Tá aí Vamos lá Vamos lá Agora eu cheguei Aqui No arco-íris Nós temos Electons suficientes Para passar Para o mundo seguinte Vamos lá então A nossa ninfa Que saiu De uma revista Da Witch Vamos para No arco-íris Parar no arco-íris As minhas amiguinhas O Rodrigo Moraes Falou que capturou você Uma de Glythus Uma de Glythus Ah que beleza Eu nunca vi nenhum Wigglytus Na verdade É porque você tem que evoluir Não mas tipo Deveria dar para Para pegar evoluído Mas eu nunca nem vi É mas é difícil Pegar a segunda evolução Nem é Vê quantas kakunas Dá para você pegar A mim também né Eu nunca vi um PoliRef Ah já vi sim PoliRef? Já vi e já peguei E foi aqui perto Mas eu tinha um Blastoise A gente pegava um Squirtle Então É eu também Que foi o mesmo Que a gente achou aqui Só que ele era um bosta É CP100 né O meu era 168 O Blastoise Eu falei ah mano Para que ter um Blastoise Com isso Ah para ter na Pokédex Ah é que aí O legal é pegar Pokémon novo Da Pokédex Quando você está com o Lucky Egg Aí é legal Faltou um Você não vai ficar aí então Ai que delícia Show Olha só meus amiguinhos Que parece assim Olha já até a Scrumi perguntou para você Por que a água foi presa? Por que a água foi presa? Uhum Calma pera Parece muito óbvio Por que a água foi presa? Será que ela é com química? É isso? Não sei Não sei Não consigo Porque ela matou a sede Ai 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 Eu já tinha escutado essa, sabia que eu já tinha escutado Mas é ruim demais Esse é o final, chefão? Olha o mosquito Magnato genial, jogo de criança É mesmo, mas é muito legal, tá? Ah, tem muitas coisas de criança que são legais Exatamente Não tem problema a gente gostar de coisa de criança É, eu já diria Chaves Pois é Slums em troca de Electuins, aceite enquanto você pode Olha só Tem uma biruta aqui E um mosquito Ai, eu montei nele E é um mosquito de tênis Ah não, o tênis é do Raymond Aquele não tem cara Que amorzinho Achou Space Invaders Feelings Oh, eu adorava esse jogo Aê Isso aí, bora Um mosquito Deitei o zão Vamos ver Nossa, é muito Space Invaders, cara Era legalzão E você tinha no telefone? Foi? Space Invaders O telefone? É É pra mobile É tipo o jogo da cobrinha Mobile Space Invaders é de Atari, né? Ah, sim, sim Eu joguei pra inglês A gente tem mania, né? De falar as coisas como se elas acontecessem hoje Tipo, a gente não falava jogos mobile Jogos Opa, os missis? Aê, entrei aqui, entrei aqui Nossa, o que é isso? São umas piranhas? Eu sei o que você pensou, Luiz Não pensei não Tchau Beleza Muito bem Ah Fazendo o ritual da amizade aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Ah Podia dar pra destruir esses negócinhos, né? Aí eles não mandam mais E meu mosquito ficou rogante Ele não manda? Não, ele era azul Eu acho Apareceu Ah, não Ele não era azul Ele era assim Ele tava como ele Ele nasceu assim Nasceu assim Aí, João Paulo Gosto de games em 2D também Então, João Paulo Sabe que você pode jogar esse jogo De graça De graça? Olha só que beleza Cara, de graça O que você pode fazer de graça nessa vida? Pouca coisa, né? Eu perdi a oportunidade de almoçar de graça Esses dias Eu fiquei bem triste Por quê? Porque era um restaurante que tava abrindo Só que aí a gente não sabia A gente passou Aí na volta que a gente já tinha almoçado Mas era de graça? Como assim? De graça Não, não é possível Pois é É culpa da mulher Mas era mesmo? Era Isso aqui tá com cara É uma menina Ah, meu Deus Ó, Nick e Nick Eu sou invisível, né? Não, porque todos Vem com esse negócio O meu pintinho Não Esse é o chefão É um chefão pintinho Você tem alergia Tem alergia de pintinhos Aí, o Vennick Faustino Nossa, mano Não morre Tá de parabéns Deve ser irmão do cara do logo J4 Acho que se você apertar outro botão Você suga Aperta a borra Aí Suga esses bagulho E atira nele Atira Ah, foi Ah, bem melhor Ah, olha só Ele morreu E eu cheguei na biruta Que belezinha Muito bem Vamos lá Eee Show Olha só Ó, o Rayman É muito divertido, cara Melhor jogo Rayman FD Relaxa Eu adoro Esse jogo Perdi vários controles De Playstation E calos no dedo Por causa dele Ah, é, né Que você tem que E o De fato Uma coisa que você falou Outro dia E que eu acho muito verdade É que os controles De Playstation Eles são muito pra gente São Eu quebrei alguns Né E tipo É sempre o analógico Não, pra mim não é analógico É o meu R2 Olha só Que eu jogo Que eu vou no É, eu não sei o que é analógico Mas o meu R2 É porque no FIFA Eu corro com o R2 E no meio Eu corro com o R2 Aí eu me emociono E É isso aí Ai, ai, ai São tantas emoções Tantas emoções Isso aí A gente só vai ter que dar uma saídinha Quando for fazer o sorteio De uma aqui Do The Crew Wild Run Pra PS4 Porque eu esqueci, Luiz Mas o sorteio Está aqui no meu PC, né Faz essa fase Opa E encerramos Isso aí, muito bem Ai, vários tambores Aqui A fase de percussão Ai, meu Eu pulo neles E realmente faço O banho dos tambores Que eu Bate o forte e o tambor Isso aqui é o que? É Dic, 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 dac Exatamente Cuidado Como vai com esse negócio aqui O que mata As ondas sonoras Ó, nem vi Nem vi Sabia que isso era legal Vamos lá Isso aqui eu consigo também? Não Sim Não Ó, meu Deus Temos aqui um comentário Da pessoa que eu acho Que não gosta muito de descer Que o nome dele é Marvel Delícia Nossa Ele perguntou Ele falou Não sei se ele perguntou Vai campeonato hoje Vai ter campeonato hoje No canal da Ubisoft Esports Youtube.com.br Ubisoft Esports Tem uns 6 lá E é isso aí Lucas Fernando perguntou Como baixa esse jogo? Vai no site da Uplay Vai lá no Google Uplay E baixa o aplicativo da Uplay E dentro do aplicativo da Uplay Você vai baixar esse jogo Que a Uplay é tipo um Steam Só que da Ubisoft Apenas da Ubisoft? Exato Não, tem outros jogos Tem outros jogos Tem outros jogos na Uplay Que não são da Ubisoft Como por exemplo The Witcher Ah, olha só Que legal Eu não sabia Showzinho, showzinho Vou pegar esse triquito aqui Tchau Já perdi meu coraçãozinho Show Opa, opa Obrigada Obrigada É muito musical né É muito musical né O Rayman É, eu adoro música Ah, as músicas né Fisicamente Coloca dois controles no computador Você joga Simples assim Rodrigo Moraes Um abraço pra você Um abraço pra você Ó, grande Rodrigão Nosso amigo Nosso brother Pô, o Rayman Mandar um helpinho Vamos lá Ou não Será que eu consigo fazer assim? Hã? Aí Outra ninfa Bora Pô, ela sumiu Calagem Ó Ciricensauro pode jogar fisicamente? Eu acho que também biologicamente você pode jogar O quê? Ele me perguntou Pode jogar fisicamente? Eu falei Pode Biologicamente eu acho que também dá Ah, lógico Quimicamente também Piadinha 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 Não pode Você pode jogar multiplayer fisicamente Coloca mais de dois computadores É Coloca dois computadores ou mais No seu computador Acho que até quatro e joga Caramba, até quatro? Que show Yay Ah, você nem filmei brasileira Não, agora é aquela Aquela Não lembro o nome dela Tainá Não É do Atlantis Eu acho Ah, tô ligado Zé Que o cabelo dessa não é branco Ah, é verdade O cabelo não é branco Sabiam Uma coisa Que o Atlantis É um dos meus desenhos favoritos Principalmente Porque Por quê? Tem uma pessoa Que fez o Não O design Todo O concepto design Todo Do Atlantis E a pessoa Se chama Mike Minholla Adoro ele Que é o criador do Hellboy Só pra deixar Ah É então Eu falei Cara, eu conheço Puxa vida Sai correndo e pula Eu fiz isso Ah, pula e aperta a X Que aí você vai Aê Que belezinha Pô, tambores Me ajuda em tambores Tá aí Eu sei que eu não peguei Uma pá de coisa lá Mas Yeeey Nossa Tinha que pegar Tipo, muito Muito mais Sarradinha Do Raymond Ó, e lembrando Que você vai baixar Esse jogo aí De graça Sim, sim E todo mês É Tem um jogo De graça De frente Sabe qual Que vai ser O próximo Não Não Muito bem Então no próximo Festile No mês que vem Se tiver A gente já te mostra Qual vai ser o jogo Que vai estar de graça Aí Na YouPlay Qual será o jogo Do mês Ó, só o Ubisoft Pra fazer um negócio Bacaninha desse aí Pra você Olha só que show Que maravilha De graça Porque tem Microsoft Sona que faz isso Mas o Ubisoft É de graça Yes Tudo tanto é que graça Porque na Sona da Microsoft Você tem que pagar live E a É verdade, né Se não adianta nada Opa Pô, passarinhos Ah, o Tucano Não faz nada Só esse periquito Do Angry Birds Eu podia nem ter matado ele Mas eu fiquei com raiva Ó, o Alien Prince perguntou Luiz, se você tem canal Do YouTube Não tem Eu tenho Vai sair Vídeo Às 19 horas Se é que já não passou Às 19 horas Opa, opa Yes Ah, tadinho dos pitinhos Ó, o Thiago Senhor perguntou Dá uma dica aí Não sei mesmo, cara Que dica? Dica do quê? Do próximo jogo Putz, nós sabemos É, então Por isso que eu perguntei pro Luiz Gente, eu sei, mas eu já esqueci Que triste Você já teve isso Você vê uma coisa Aí, tipo, você esquece Aí do nada você pensa Porra, essa coisa é muito legal E você não sabe o que é? Não, você pensa que a ideia foi sua mesmo Ah Só que não foi sua Você copiou de alguém Olha essa apropriação do Luiz Aí não, nunca tive Não? Não Direto Se eu gosto Se eu gosto e eu lembro E não é meu Eu lembro que não é meu Eu lembro que eu vi em algum lugar Às vezes até na mesma conversa A pessoa fala alguma coisa Nossa, se você fizer essa coisa A pessoa fala Eu acabei de falar isso Acabei de falar isso É minha vida Ai, Luiz Morri Ó, a Azul Lorde falou Eu amo o Rainbow Origins Mas eu tenho E tenho o Legends também Você pode ter também de graça Ó, que choque! Não, assim Você fala Ah, pô Não tem um computador bom Blá, tal Você vai Baixa E quando você tiver um computador bom Você vai poder jogar Só que você tem que Não, cara Nem precisa de computador bom Ah, não Ah, não, sim Porque às vezes O computador é muito ruim mesmo Muito ruim mesmo? Tipo, depende É tipo o positivo muito Sei lá É O positivo de 5 anos atrás, sabe? Aham Aí não enrola nada Só que aí você pode Você vai lá Na YouPlay Baixa o Play Vai lá e tipo Confirma tudo Que você sabe do Lá para Como se eu fosse baixar E já vai ficar salvo Na sua conta da YouPlay Então tipo Quando você tiver Um outro computador Você usa essa mesma conta E já vai estar lá Para você jogar Hum, ó que show Dicas Luiz Exatamente Isso que é engraçado Porque tipo Às vezes as pessoas falam Ah, o meu computador É muito ruim Então não sei o que Porque tipo Não roda rainbow No 100% Não roda Só que é só panetone É, então Ah, mas é ruim Meu PC Não é que seu PC é ruim Cara Seu PC é muito bom Só Tem um pouquinho De paciência Opa Lá vai Lá vai Lá vai Ah não 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 Tiago Silva falou No positivo do PyTroll Roda em 4K Será? Acho que não Talvez Quem sabe Pode ser Não Essa foi a bosta Que eu fiz Socorro Olha a merda Que você fez A merda Para quem quiser entender A referência Assistam Romeu e Julieta Da Hebe Com o Nossa Como é que é o nome? Golias Hebe ou Golias Romeu e Julieta Com o Hebe ou Golias Era muito bom isso Eu gostava muito Dessas coisas Aí ele chega Ele fala Olha a merda Que você fez Isso é muito engraçado Fico feliz Que estão voltando Essas coisas Da TV brasileira Agora na internet Faustão Assim Não tinha isso Não Na verdade Todo mundo Ainda deu Faustão Sim Mas é que É legal É tão ruim Que é legal O louco Bicho Opa Tucanichus Aqui Não De novo Não 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 vai indo De um lado Para o outro Não vai Ele vai Cai muito rápido Não Não cai não Pricky 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 Eu vou indo Conforme dá Vai Deixa a vida Te levar Isso aí Vida leva ele Grande O grande O grande poeta Não De novo Vai para o outro lado Vai para o outro lado Nossa Dezoito Dezoito É Que ano Que ano Que a gente Está Em 2016 Porra Por que Nossa Por que 2018 Não sei Mas é Só 2018 Eu também Fiquei tristão Ficou tristão Hein Fiquei Junto com A Isolga Ai 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 Não acredito Quem pegou Pegou essa piada Piadas da bíblia Não é da bíblia É Não é da bíblia Não Dúvida que quem é É um ponto em inglês É mesmo Ah é verdade Nossa Eu não sei por que Que eu misturei Com o cara do cabelo Sansão Da bíblia É Sansão e tristão É Só o lão É Não sei Olha o grande Cara do cabelo Pode crer Pode crer Agora eu lembrei Que isso aqui Opa Azulord perguntou Tem como jogar Rainbow de dois De dois players Mas tem que ter Não Dá pra você fazer Com controle Normal Até de Playstation Dá pra você fazer De novo não Nossa Raro De novo Raro De novo não Ok Minha Eu tava tão ruim Que ele me perguntou Vai ficar né Eu só quero sair Vai Raro Não não Aqui nós não desistimos Não Não tem essa De desistir não Você quer que eu passe Não Quem que é grossão Assim mesmo Tem um A gente tava falando Outro dia Tem um Ah Ah não acredito Não acredito Tem certeza Tenho Certezona Pessoal da live aí Cês torce pra mim O que tá precisando Calma que vai Vai sim Eu disse que vai Uma hora É que eu sou muito afobada Fico muito nervosa Tem que fazer yoga Nossa imagina Eu fazendo yoga Ia ser um desastre Tem que fazer Nossa eu não ia conseguir Tem uma cena Não lembro de que filme Que era Que a moça vai pra índia Não sei Tibete Sei lá E ela Oi É vai pro Tibete E ela tá Tipo Tentando meditar Assim Aí ela não consegue Nem a pau Fica roendo a unha Pula Ai dee Olha que tipo de tubar Aqui só O que você tá fazendo Só você pular e chutar pra cima Ah ele vai Eu pensei que não alcançava Foi Nossa que vitória Que vitória Muito bem Sarrando no ar aqui Grande Raymond Olha só Muito bem Então terminamos a nossa Última e sofrida missão aqui Vamos agora para o nosso sorteio Se você ainda Não Participou do nosso sorteio Eis a sua última chance De participar aí E ganhar Uma aqui De The Crew Wild Run É isso aí Enquanto eu estava falando Aqui você teve a sua última chance Mas agora Agora Eu irei fazer O nosso sorteio Estou só abrindo aqui Luiz Conte-nos um pouquinho Dos comentários O que a galera está falando Aqui da nossa live Maravilhosa Olha só que beleza Ó O Thiago Se eu falo Luiz Por que você não usa mais verde Porque se eu tinha uma camiseta verde Ela ficou velha Não usa mais É O Gustavo Games Falou né Esses três estavam torcendo Para o Ubisoft No céu Novo Rayman Eu também Ó Que bonitinho Rayman Adoro Rayman E nós temos o nosso sorteio Se tiver mais algum comentário Pode falar antes Não Pode falar Belezinha então O nosso sorteio de hoje Que ganhou Uma aqui De The Crew Wild Run Para PS4 Foi o Thierry Fernando Da Silva Parabéns Thierry Qual é o jogador do Arsenal Thierry Não é o Thierry 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 né Eu não sei Às vezes eu falei o nome dele errado Vai saber Vai saber Mas aqui Está escrito Thierry com H Fernando Da Silva Isso aí Muito bem Então Thierry você ganhou Em breve Entraremos em contato aí com você Para que você Mande aí os seus dados Mentira Ele não ganhou camiseta né Ele ganhou uma aqui De The Crew Então eu já te mando direto Aqui Aí do The Crew Para você jogar aí No seu PS4 E ficar muito feliz Amanhã lembrando Que nós temos Live Events com o Just Dance Então se preparem aí Prepare aí o seu tempinho Para ficar conosco Amanhã Mais um dia Na Live Doob TV Muito obrigada A todo mundo que participou Eu sou a Haru Você pode me encontrar No canal da Haru Agora mesmo Há 26 minutos atrás Teve um vídeo novo Que infelizmente Ficou com a resolução Meio ruim Mas o Luiz Deu um help Aqui para que o vídeo Saísse É E é isso aí Muito bem Luiz Suas redes sociais Ah esqueci de mostrar Essa aqui é a sua Ah isso aí ó Você pode me encontrar Como HaruDigli Digli de Digli Puff E se você não souber escrever Se você não jogar Pokémon Tem aqui embaixo Certinho Ou joga no Google Ou joga no Google E você pode me achar Como Luiz de Verde Manda em piadas Manda em piadas Isso aí Sexta-feira tem piadas Então tipo Manda aí Junto Sexta-feira sempre tem Uma piada Diferente Isso aí É hoje Isso aí Tá certo então Se você perdeu alguma live Se você está com saudades Da gente Se você quer fazer um gif Fazer uma montagem Mandar lá para o nosso grupo Doob TV Brasil No Facebook Você pode entrar No nosso canal Ub TV Brasil Porque todas as lives Estão gravadas E salvas Na íntegra Sorry Na íntegra Para você entrar Saudades do nosso pelo logo Não mas Aquele é meu modo normal Também cara É que eles arrotaram muito Eles arrotaram muito Enfim Você pode entrar lá No Ub TV Brasil Pode entrar também No nosso grupo do WhatsApp Que está bombando Que fizeram da Haru E assistiu o funk Que fizeram Olha só que maravilha Tem lá no grupo do Ub TV Como é que é? É Bum Bum Granada É Haru Granada Haru Granada Não sei Acabei de ver Beleza Então entra lá no nosso grupo Participa aí Da nossa comunidade Doob TV Brasil E até amanhã Com mais Just Dance E mais Ub TV para você Isso aí Um beijão E até mais Tchau 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 Tchau